Está acontecendo a segunda-feira do ano de doces aqui na PUC. O evento é organizado todo o período pelo DCR Raul Amaro. Mais de 30 estantes foram oferecidos para diversas marcas. Hoje nós estamos com a Luana da Imperatriz dos Doces. Então, Luana, como é que surgiu a marca, a ideia de você criar a Imperatriz dos Doces? E há quanto tempo você atua? Eu já estou com a Imperatriz dos Doces há três anos, aqui na PUC há dois. Essa é a minha quarta-feira. Eu participei do ano retrasado, ano passado, no meio desse ano. A Imperatriz dos Doces surgiu em uma reunião entre os amigos da PUC. E o pessoal, eu já faço doce há algum tempo, o pessoal deu a ideia e eu comprei essa ideia. E vem deslanchando de lá para cá, está bem legal. A feira é muito bacana, ajuda muito. Todos os alunos, eles conseguem vender bem. E eu acho que mais do que vender, essa feira proporciona para a gente, é o conhecimento do nosso trabalho aqui dentro da universidade. Porque não acaba aqui. É muito mais do que só a feira. As pessoas levam o cartãozinho. Ontem mesmo as pessoas já me retornaram pedindo encomenda. Então, isso é que é o bacana. É o retorno, não só aqui nos três dias. É o futuro, é o que o pessoal pede depois daqui. Então, você diria que a feira é uma experiência muito positiva, até pela questão da divulgação da marca? Com certeza. Principalmente. Principalmente. Eu levo essa feira em consideração não só pelo ganho dos três dias, mas o que ela me proporciona depois disso. Ah, entendi. Isso é bem mais bacana. Obrigado. Imagina. Para quem quiser dar uma passada, a Feira de Doces começou segunda e fica até o final do dia de hoje, no Pilotiz do Prédio Kennedy da PUC.